Música Neste quadro do nosso programa a gente confere informações com o nosso amigo médico, médico dermatologista, doutor Juliano Peluso. Nós vamos direto a Samboteclinique conferir as dicas agora para este período. Confira na tela. Muito bom estar aqui, doutor. É um prazer te receber, Vera. Aliás, esse ano, gente, eu vou te contar, foi difícil encontrar o doutor Juliano. Olha só, final do ano praticamente, a gente conseguindo bater um papo. Mas eu fiquei sabendo que você participando de muitos congressos, muitas especialidades, estudando bastante, além de trabalhar, é claro. Na nossa área o estudo nunca acaba. Não para, né? Não, não para. Tem de novo em relação à toxina botolínica, tem de novo curso e mais e mais sobre preenchimentos. É sempre assim muito especial, não é? É, graças a Deus, na nossa área sempre existe muita informação nova surgindo, técnicas novas, novas maneiras de se fazer as coisas do passado com mais segurança, com melhores resultados. Então, constantemente, os médicos que se dedicam a essa área têm que ir atrás, né? Têm que procurar se informar para poder estar sempre trazendo o que existe de melhor. Você falou de um quesito muito importante, a questão da segurança, gente. Sendo um médico com formação, com especialização, que utiliza, é claro, porque um médico com todas essas formações, ele utiliza os melhores produtos também testados, avalizados, aceitos realmente no mercado da saúde, no Brasil e em outros países. Aí pronto, aí sim. Aí é segurança, aí não tem erro. Exato, para evitar o que aconteceu, o que saiu de notícias de casos de pacientes que, infelizmente, foram a óbito, né? Que morreram por causa de procedimentos mal executados por médico, por não médicos, que é mais grave. Mas, então, tem que procurar os pacientes, né? Quem nos assiste deve sempre procurar se informar bem sobre quem está lhe atendendo, se é um médico, né? É verdade. Se tem condições para isso e também tem discernimento, né? Para não cair em problemas, né? Para não cair em roubadas. Filadas, eu estava vendo. Eu pensei assim, será que é a questão financeira que faz essas pessoas buscarem essa condição, assim, às vezes, num lugar com um profissional que, na verdade, não é médico, especialista naquilo? Aí, eu fui ver, até nos noticiários e tudo, os valores, às vezes, até ultrapassam o valor que é cobrado num lugar seguro, com qualificação. Falei, não é. Então, é o marketing pessoal da pessoa que acredita tanto daí na outra, que entrega seu rosto, sua vida, né? Para alguém. É demais, gente. Existem condições hoje de todo mundo ficar bem, esteja você na idade que tiver. O importante é estar realmente com um bom profissional, qualificado, isso é que é o mais importante. E quando a gente fala, assim, nessa qualificação, eu vejo que pessoas de 20, de 30, de 40, não só as de 50, 60, 70, buscando não, não é, doutor? É verdade. Hoje em dia, existem muitos procedimentos que já ajudam a prevenir aqueles sinais iniciais do envelhecimento. A gente já pode oferecer tratamentos para que ela, quando começar a apresentar os primeiros sinais da idade, pelos 35, 30 anos, já consiga se manter muito bem. Então, ela vai precisar de recursos mais intensos, cirurgias, muito mais tarde, provavelmente, do que a mãe dela precisou, do que a avó precisou. Então, hoje a gente consegue, sim, antecipar tratamentos para aquela pessoa, fazer, dar condições dela ter uma pele bonita. Certo. Para não precisar de intervenções mais sérias no futuro. E você continua com aquele dilema, o menos é mais? Sempre, né? Sempre. Sempre, sempre. Fizando, deixando aquela claridade. Porque tem pessoas que fazem tratamento, chega a pesa no rosto, não é? Exato. Principalmente no rosto. A gente fala aqui, porque é number one, né? Todo mundo vê. Não tem roupinha para descansar. Eu acho que menos é mais. Eu não me importo de receber o meu paciente aqui várias vezes. Fazendo aos poucos. Eu acho que é mais coerente. É coerente. Estamos num bom momento para isso. Próximos também a uma temporada de verão. São N tratamentos que você pode realizar. Aqui, até perguntando para os profissionais aqui da Sandotê Clinique, que a resposta é, Vera, toxina botolínica e preenchimento bate recorde aí na procura, né? Que interessante. É verdade. Porque realmente são procedimentos que não tem a ver com a estação do ano, não é, doutor? Não tem. Pode se fazer no inverno, pode se fazer no verão. São procedimentos relativamente rápidos, com efeitos muito efetivos, né? Se bem conduzidos, lógico. E que tem uma procura, sim, graças a Deus, muito intensa. Então, você aguarde. Nas próximas semanas, a gente vai começar a destacar tratamentos, procedimentos. E também, é claro, né? Trazer para você algumas opções aí que possam te deixar muito melhor. Vamos falar de olheiras, região do rosto, da face, dos olhos, do corpo também. Tecnologia que nós temos hoje aqui à disposição e com muito sucesso. Sempre fico com o convite. Sambote Clinic, cheio de informações, com o nosso médico dermatologista, doutor Juliano Peluso. Obrigada por essa... Um prazer, Vera. Obrigado. Por essa... Na verdade, hoje você sentiu o que eu vim fazer, né? Tranquilizar em relação a você que quer fazer um procedimento seguro. Isso é importante. E para você que está pensando em fazer um tratamento que você não... Que esse profissional não tenha essa capacitação, não faça. Depois não adianta chorar o leite derramado. No mínimo, você vai gastar muito mais para consertar o estrado. É isso? Verdade. Até a próxima participação. Obrigada, doutor. Prazer, Vera.